Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção Sexta-feira você já sabe, né? Sexta-feira é dia do quê? Com esse frio, é dia de ficar em casa, é dia de tomar aquele cappuccino, né? É dia de tomar aquele cafezinho bem quentinho, aquele chazinho, ficar em casa assistindo uma série, assistindo um filminho. E agora, na hora do almoço, você já sabe, claro, ficar em casa acompanhando o Rodrigo Lucas. Prazeraste de fazer companhia a partir de agora, como eu disse, informação de descontração na sua televisão. Que prazer poder entrar na sua casa, poder levar muita informação. Quero já mandar aquele abração especial a você, dona de casa, que tá me acompanhando nesse momento. Tá fazendo... Beijão, porque eu quero almoçar com você, viu? Meus amigos produtores rurais, caminhoneiros que tão aí na boleia, caminhoneiros que fazem esse Brasilzão nosso, esse estado maravilhoso do Mato Grosso do Sul girar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Tamo junto, a partir de agora, informação na sua televisão, é o nosso pulseira. E ó, nosso WhatsApp já tá na tela pra você participar com a gente. Você pode interagir a nossa programação, 9-9273-2760, tá? 9-9273-2760. E o nosso Facebook, as nossas fanpages, você pode acompanhar a gente, arroba cultura tvc e arroba jpnewsms. Estamos ao vivo, simultaneamente, nas duas plataformas digitais do grupo RCN de comunicação. E por aqui, meu querido, é sem blá-blá-blá, é sem mimimi, é a notícia pra você de 3 de agosto, pra você de toda a nossa região. E vambora, que o nosso programa já tá no ar. E olha, hoje você vai conferir, atenção. Um carro ficou atravessado no canteiro central da rua Ranulfo Marques, olha aí. Isso foi hoje pela manhã. Já já eu te conto o porquê desse carro tá aí, o que que aconteceu pra que esse carro pudesse entrar nesse canteiro aí. Já já você vai saber o que houve. A polícia militar, uma policial militar, na verdade, de folga, que negociava a compra de uma bicicleta, acabou descobrindo que ela era furtada. E o caso foi parar na delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas daqui a pouquinho. E hoje, nas nossas séries de matérias especiais, você vai conferir o dia a dia do SAMU de Três Lagoas, uma matéria muito bacana. Eu fui lá, conversei com o Rodrigo, que é o médico do SAMU, nos atendeu super bem. Já já você vai conferir essas e outras aqui no nosso pulseiro de prata. Você já sabe. Puxa a cadeira, meu querido. Chega mais pertinho do rádio, chega mais pertinho da TV, porque a partir de agora o couro come. A partir de agora o fio chora e a mãe não vê. É, meu querido, informações do setor policial pra você no nosso programa. E olha, como eu amo fazer esse programa. Como eu amo entrar todos os dias aí na sua telinha e poder conversar, ter esse tete-a-tete, né? Bater esse papo com você, tá bom? Vamos começar o nosso programa de hoje. Deixa eu falar pra você, você que me acompanha. Ó, ser policial é se dedicar pra comunidade 24 horas por dia. Não adianta. O cara fala, ah, eu vou me dedicar só no meu horário de trabalho. Não, o cara é policial 24 horas. É igual jornalista, né? Os nossos colegas aqui da redação sabem disso. Ser jornalista 24 horas por dia. Acontecer um acidente, acontecer alguma coisa, você já sabe que você tem que ir ali, tacar a câmera ali, vai lá, filma, traz pra gente, que vai dar matéria. E ó, nem na folga o policial não deixa de ser policial. Olha isso, uma policial militar de folga que negociava a compra de uma bicicleta, ela acabou descobrindo, meu querido, que o veículo era furtado. E o caso foi parar na delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. O Alfredo Neto chega trazendo as informações, põe na tela do pulseira. Vamos lá, a pulseira começou. A polícia militar recuperou uma bicicleta furtada após uma negociação em um aplicativo de compra e vendas de produtos da internet. Um acabo da polícia militar que estava de folga se interessou por uma bicicleta que estava sendo vendida em um aplicativo de vendas. Durante uns minutos, esta policial militar fez a negociação com a proprietária da bicicleta, não sabendo que o veículo era furtado. E decidiu fechar o negócio. Ao chegar na residência da suposta vendedora, na rua Visconde de Itamandaré, no bairro Jardim Premaveril, a mulher, a cabo da PM, resolveu fazer uma checagem no quadro da bicicleta para se certificar que não era um produto ilícito. Ao checar o quadro da bicicleta, ela constatou que o veículo era furtado. A mulher não tinha nota fiscal da bicicleta. A mulher, de 22 anos, recebeu voz de prisão por receptação culposa. Uma viatura da Rádio Patrulha foi chamada no local e levou tanto a vendedora quanto a bicicleta para a DEPAC, onde foram apresentados para a polícia judiciária. A mulher, de 22 anos, foi autuada e liberada para responder o processo em liberdade por receptação culposa. A proprietária verdadeira da bicicleta foi informada que a cabo da PM havia recuperado o veículo e entregue para a vítima que, há algum tempo, já procurava pelo veículo. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes você compra algo ilícito e aí você ou não sabe, ou não se atenta a isso, né? Principalmente bicicleta. Os caras, ah, estou vendendo uma bicicleta usada aqui, tá? Você vai e compra, você não presta atenção nos detalhes e aí acaba se lascando, acaba sendo enquadrado como receptor, receptadora. E é aquilo que eu falo sempre, né? Se tem quem financia, é aquela pessoa que compra. Nesse caso aí, eu acredito, eu acredito que essa mulher que estava com essa bicicleta, ela não sabia que a bicicleta era roubada ou algo do tipo. Não sei, né? Mas, levou azar. Foi vender a bicicleta para uma policial militar. E aí, meu querido, você já sabe, né? É, o rolo comeu solto ali, né? Agora, que azar também dessa mulher aí. Meu Deus do céu. Agora, presta atenção nessa história. A nossa equipe flagrou na manhã de hoje um veículo que ficou atravessado no canteiro da Ranufo Marques. O carro estava ligado com as portas travadas. Eu quero agradecer aqui o nosso grande companheiro da Rádio Cultura que trouxe essa informação para a gente de manhã. O Albert. Albert, um abraço para você, deve estar acompanhando a gente. Ele trouxe essa informação para a gente de manhã. Nossa equipe estava na rua, nossa equipe foi lá. E olha, você vai saber o que aconteceu. Agora, põe na tela do pulseiro. Quem passou hoje de manhã pela rua Ranufo Marques Leal, saída para o estado de São Paulo, se deparou com esta cena diferente. Um veículo atravessado no canteiro central que divide as pistas. O carro estava com as portas travadas e com a chave na ignição. De acordo com a informação do motorista, ele estava trafegando na madrugada desta sexta-feira por essa avenida que liga até o estado de São Paulo. Quando ele reparou que dois indivíduos estavam vindo em sua direção. Ele, com medo de ser assaltado, acabou jogando o seu veículo contra este canteiro. O carro ficou enganchado nesse local e aí ele, com medo de ser assaltado, como eu disse, acabou correndo e abandonando o veículo aqui. Nossa equipe encontrou o proprietário do veículo que contou em detalhes como tudo aconteceu. Eu estava saindo para tomar um caldo e comprei um churrasquinho e tomei um caldo. Na hora que eu estava vindo, no sentido de direção do hotel, eu vi duas pessoas suspeitas, na verdade, por ser do Rio também, a gente já tem essa cautela. Eles vindo por volta de meia-noite, quando eu estava passando, eles atravessaram a rua na direção do meu carro e por já ter essa cautela toda, eu não pensei duas vezes e tentei jogar o carro em cima do canteiro para tentar atravessar para o outro lado. Mas acabou que, infelizmente, teve essa questão dessa lombada no meio do caminho e o carro ficou travado, travou tudo. Mas o engraçado é que, logo após eu ter feito essa manobra toda, eu fechei a porta do carro e o carro travou, eles voltaram para a direção da calçada e andaram normalmente. E eu já apreciei meu passo, porque eles foram no mesmo sentido que eu e não teve como fazer mais nada. Inclusive, aqui, a gente acha que essa amassada do carro foi uma tentativa também de tentarem abrir o carro e foi isso que aconteceu. Foi horrível. De acordo com o capitão Wellington, da Polícia Militar, em casos como este, a recomendação é que a vítima acione a Polícia Militar e sinalize o local do acidente. Qualquer usuário de via pública conduzindo o seu veículo, quando ele tem o seu veículo imobilizado por qualquer fator, qualquer fator, no caso um acidente de trânsito, ele deve sinalizar a via, ele deve se preocupar com outros usuários da via. Por quê? Para evitar outros acidentes. Quando a gente visualiza como foi o caso que somente o veículo, somente o bem patrimonial foi danificado, é uma coisa. Agora, nós temos que nos preocupar com a integridade física do ser humano que utiliza essa via pública. Então, sim, a pessoa deve sinalizar, deve fazer sim, deve sinalizar a via para evitar que outros usuários que não têm nada a ver ali com o seu problema, sejam porventura lesionados ou simplesmente tenham seus bens danificados, que é bem da verdade, para a maioria das pessoas, um bem desse é de muito difícil aquisição. Olha, eu vou falar um negócio para você, você que está me acompanhando agora, eu confesso para você que eu também fiquei, como o senhor e a senhora que está me acompanhando, eu fiquei confuso. Ele, o rapaz, ele afirmou à nossa equipe que ele se assustou porque dois indivíduos estavam vindo na direção dele e aí ele, para correr ali e tentar se safar de uma possível tentativa de assalto, ele acabou tentando passar por cima do canteiro da Ranufa. Você, meu senhor, minha senhora que me acompanha, você que é de Três Lagoas, você sabe que o canteiro da Ranufa, ele tem umas lombadinhas ali, né? E aí o carro ficou enganchado, o carro ficou assim. E o que acontece? Ele, com medo ainda, ele abandonou o carro, o carro travou as portas e aí ele saiu correndo e foi pedir ajuda. Só que, o que eu não entendi também, é que ele voltou no outro dia, o carro ainda estava lá, ligado. A polícia agora vai tentar saber, vai tentar ir mais a fundo para saber o que aconteceu. Foi realmente uma tentativa de assalto, né? Ou pode haver outras hipóteses que a polícia também está levantando. Isso a gente só vai saber quando a polícia realmente investigar e realmente chegar a fundo. Mas que é curioso, curioso é. Quem passou por ali, já ficou. O que aconteceu? Cadê o proprietário do veículo? É algo curioso que não acontece todos os dias aqui em Três Lagoas. Bom, vamos falar de coisa boa. Olha só, quero dar um toque para você que quer se profissionalizar. Prime Tech, curso de tecnologia e uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Isso mesmo. Especialistas em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, tudo isso. E muito mais você encontra lá. Minha amiga Flávia, chega para cá. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estou ótima. E aí, vamos falar da Prime hoje? Tem condições especiais para o pessoal que procurar a Prime nesta sexta-feira? Sim. Hoje a gente tem uma oferta especial para você que está em casa, até mesmo para você, para a sua família. A gente tem uma promoção, uma novidade maravilhosa, que é o curso 2 em 1. Olha só. O curso de manutenção em ar-condicionado e elétrica residencial e predial. Detalhe, os nossos alunos já saem com a NR10 no certificado. Sem contar também, você fez a matrícula no curso de ar-condicionado? Leva elétrica. Olha que legal. Então, peraí. Você vai chegar lá, você vai fazer a inscrição num curso e aí você já vai levar outro, é isso? Com certeza. São condições especiais que só a Prime traz para você. Você que está acompanhando a gente, não esquece, se você dá uma passada lá, fala, ó, vi no pulseira, já leva um desconto especial também, né? Isso. Todo e qualquer cliente que fazer a ligação nesse exato momento, falar com a Josi, que está lá na escola de plantão, com o telefone na orelha, vai ter 10% de desconto sobre o valor total do curso. Gente, não perde tempo. A Josi está acompanhando a gente lá. Josi, prepara o telefone que vai tocar, hein? Põe na orelha. 993-3105-25. Atenção, pode falar que você está assistindo o pulseira que você viu aqui. 993-3105-25, tá bom? Ou você também pode ir lá. A Prime Tech fica ali na rua Orestes Prata, Tiberg, 98, bem no centrão ali de três horas. É fácil a localização, né? Ao lado do cartório do segundo ofício, não tem erro. Então, ó, vai lá, que hoje, sexta-feira, já pensou, meu querido, sem encerrar a semana, já se matriculando num curso especial, ganhando dinheiro, que é mais bacana, né? Estudando, ganhando dinheiro e podendo se profissionalizar, é bom demais. Vamos repetir o telefone para o pessoal que está em casa acompanhar? 993-3105-25. Gente, não perca essa oportunidade, só para quem vê aqui no programa Curseira de Prata com você. Olha aí, então não pede não. Rorestes... Prata Tiberio, 98, ao lado do cartório do segundo ofício. Flávia, obrigado, tá? Tamo junto, vocês sabem que vocês são de casa. E, ó, não pede essa oportunidade não, tá? Passa por lá e não esquece de falar que viram o pulseira, hein? Ajuda nós! Tamo junto, Flávia, obrigado, tá? E, olha, a Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas e da Delegacia de Polícia de Água Clara, incinerou na tarde de ontem aproximadamente 1.400 quilos de diversos tipos de drogas. Tinha cocaína, pasta base de cocaína, crack e a famosa ervinha do mal, né? A maconha, é maconha, doido. Tinha maconha lá também. A incineração foi realizada em uma empresa. É, meu querido, os maconheiros estão tudo doidos. Olha o tanto, olha a quantidade de droga que a polícia conseguiu incinerar. A incineração foi realizada em uma empresa aqui na cidade de Três Lagoas e uma somatória de operações realizadas no ano passado e também neste ano. Contou com a participação da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Vigilância Sanitária. É por isso que a gente fala, né? São drogas que, de repente, poderiam estar entrando aí na sua casa. Poderiam estar atrapalhando a sua vida, a vida do seu filho, né? Porque muitas vezes esses vagabundos, esses indivíduos, desculpe a palavra, né? Eles costumam pegar os jovens. E aí o que eles fazem? Eles primeiro viciam o jovem. Não, vai lá, é bom, cara. Dá um tequinho aqui, fuma aqui. É bom. Aí eles viciam o jovem para que o jovem finance essa porcariada toda. Parabéns às polícias e, com certeza, nós vamos falar muito aqui no nosso pulseira sobre essas operações que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E não só em Três Lagoas. Em todo o estado do Mato Grosso do Sul, a polícia batendo forte e retirando grandes quantidades de entorpecentes e fazendo isso aí, ó, incinerando, né? Tchau, tchau para o maconheiro. Tchau, tchau para o traficante. Tchau, tchau. Porque a polícia está na bota e a polícia vai pegar com certeza. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, está pertinho, hein? Está pertinho. Terça-feira, dia 24. Atenção. Papilão Eventos vai ser sede de um evento muito bacana. RCN em Ação com Eugênio Moussaki. Você quer participar? Atenção. Tem sorteio rolando. Não perde essa oportunidade. Acessa agora aí. Está em casa? Está na frente do computador? Ou até mesmo você está no celular? Acessa aí, ó. rcn67.com.br barra rcn em Ação. Vou repetir. rcn67.com.br barra rcn em Ação. Lá você vai fazer a sua inscrição para você concorrer a ingressos desse eventaço aí que está chegando. Terça-feira. Ah, e olha só. Se você já se inscreveu, você fique atento porque se você foi sorteado, a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Agora, tem uma outra forma também de participar que é o seguinte. Você vai trazer um pacote de fralda geriátrica G ou extra G aqui no grupo RCN. Aí você já vai retirar o seu ingresso para o evento. Ó, mas atenção. Presta atenção aqui. Atenção. São poucas unidades, viu? RCN em Ação 2022 é o grupo RCN em Ação pelo Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Claro que você não vai perder, né? Não vai perder. Chega cedo, garanta já o seu lugarzinho lá. Com certeza, nós já trouxemos aqui o currículo, né? Do Eugênio, é um currículo fantástico, fantástico. Especialista nesses temas, tá? E você não pode perder, não. Bom, dia 24, terça-feira, eu vou tapular toda a equipe aqui da TVC. Vai tapular, você é o nosso convidado. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já com mais informações para você do setor policial. Já já nós temos uma matéria exclusiva, tá? Nós vamos conferir o trabalho do SAMU. Você vai conferir já já. Vamos nessa. Intervalo, eu volto já. O consórcio Auto Oeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Auto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Pulseira de Prata Tamo de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Agradecendo sempre o seu carinho. Pessoal que tá na live, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa? Eu tenho uma dica especial pra você, que quer adquirir o seu carro novo, mas peraí. Não é financiamento. Presta atenção nessa dica que a Ana tem pra você. Roda lá. É isso mesmo, Rodrigo. E você, telespectadores, que está aí nos assistindo, eu trazendo mais uma dica pra vocês. E hoje eu trouxe uma dica em números, tá? Pra vocês aí, terem uma ideia em valores. Hoje, se você for financiar, né? Comprar um carro aí de 50 mil reais, e você vai dar uma entrada de 20 mil. Então, você vai financiar somente 30 mil reais. Você vai pagar parcelas de mil e cem reais, e uns juros no montante de 36 mil. É isso mesmo, não se assusta não. Você vai pegar 30 do banco e vai pagar 36 mil de juros, a mais do que você for pegar. Com a gente da Autoeste Chevrolet, no nosso consórcio programado, você faz um crédito de 50 mil reais, onde você me dá uma entrada, um lance de 20 mil, onde vai abater no seu saldo devedor, e as suas parcelas vão ficar de 690 reais apenas. Olha a diferença, de mil e cem para 690. E no montante, você vai pagar apenas de taxa 12 mil reais. 24 mil reais a menos do que no financiamento. E, com um detalhe da nossa troca inteligente, no consórcio programado Autoeste Chevrolet, você pode trocar de carro quantas vezes você quiser no mesmo plano. É tipo uma assinatura. Ah, eu tô com o meu carro, quero trocar daqui um ano. Mesmo que você fez um plano de 60 meses, você pode trocar. Tá com o seu carro de 50 mil e você quer um carro de 60, você dá o teu carro de 50, mais 10 mil de recurso próprio. E a gente transfere as parcelas restantes do teu carro antigo para o seu carro novo. E você vai pagar a mesma taxa de 12 mil. Essa dica é fazer o dinheiro trabalhar para você com o nosso consórcio da Autoeste. Gente, lembrando vocês aí, consórcio não é tudo igual. O formato sim, mas cada administradora tem um jeito de se trabalhar. Eu sei que vocês procuram aí, principalmente no banco de vocês, mas tem muita diferença. Principalmente na oferta do seu lance, que com a gente da Autoeste, o teu lance, o seu percentual é em cima do crédito. Dos outros bancos, qualquer outro administrador, o teu lance é em cima do crédito, mais a taxa. Então, o seu percentual de lance diminui. Não precisa ser carro somente da Chevrolet. Pode ser carro seminovo, zero, até o do seu vizinho. E você não fica a pé, porque nós aceitamos o seu carro como lance e pagamos bem. Então, quer fazer o melhor negócio? Vem para a Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221000. E para você que ligar aí, que está assistindo a gente, ligar ou dar um pulinho na Autoeste, nós vamos fazer um desconto especial. Vem para a Autoeste. Tá certo, Aninha? Obrigado pela sua participação aqui. Ó, você já sabe, né? Com sócio, de qualidade, com profissionais que entendem, passa lá e já fala que viu no pulseira também, tá bom? E ó, nós seguimos com a nossa série de reportagens especiais e hoje você vai conferir o trabalho do Samu de Três Lagoas. Eu estive lá, acompanhei de perto toda a rotina desses Anjos de Azul e olha, vou te dizer, não é fácil não, viu? Roda lá. Anjos de Azul, que se dedicam 24 horas por dia para salvar vidas. Samu de Três Lagoas foi de boa tarde. E nós seguimos com a nossa série especial de reportagem aqui no Pulseira de Prata e hoje nós viemos até a sede do Samu, daqui de Três Lagoas, para trazer para você a informação de como é feito o atendimento, desde a triagem até o atendimento à população. Os melhores momentos de hoje você vai acompanhar agora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço brasileiro de atendimento médico pré-hospitalar, acionado em casos de emergência. Foi idealizado na França em 1986 e faz o uso da mesma sigla, SAMU. É considerado por especialistas como o melhor do mundo. De acordo com Rodrigo Freitas, coordenador médico do SAMU de Três Lagoas, antes de sair, todos os processos de triagem são realizados para mandar a viatura correta à ocorrência. Independente da solicitação do paciente, nem sempre a gente consegue encaminhar o recurso. Por quê? Muitas vezes a pessoa liga aqui com uma queixa muito simples, que talvez o médico tenha treinamento e capacidade técnica para isso, para definir se esta é uma causa necessária ou não para uma ambulância se deslocar até o local. Isso não quer dizer que a pessoa esteja mentindo ou não. É que, como eu disse anteriormente, o próprio nome já fala, é um serviço de atendimento móvel de urgência. Então, nós atendemos apenas casos de urgência e emergência. O que são casos de urgência e emergência? É um acidente com vítimas graves, é um infarto, é uma vítima inconsciente, uma parada cardiorrespiratória, uma facada. Isso são vítimas graves, que há necessidade de suporte básico ou avançado do SAMU. Bom, nós estamos aqui dentro de uma ambulância avançada do SAMU. Já consigo notar aqui que tem algumas coisas aqui que não tem na ambulância normal, né, doutor? Qual a diferença entre essa e a outra? Isso. Uma ambulância de suporte avançado, ela consta desde a tripulação, é diferente da de suporte básico. O suporte avançado, a gente tripula com um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro. E ele serve para casos graves, conforme foi dito anteriormente. Então, casos onde tem vítimas inconscientes, parada cardiorrespiratória, acidentes graves, a gente tripula nessa ambulância de suporte avançado. E aqui eu estou vendo que tem várias bolsas utilitárias, cada uma de uma cor. Tem aqui uma vermelha, uma laranja, uma amarela, uma verde, outra vermelha aqui. O que tem aqui dentro dessas bolsas? Sim, aqui são bolsas identificadas para cada tipo de equipamento que a gente precisa usar numa ocorrência de gravidade. São bolsas com materiais para intubação, são bolsas com medicações, via aero infantil, a bolsa da enfermagem, que numa ocorrência que a gente precisa descer para atendimento da vítima, a gente faz essa pré-triagem justamente para isso, para a gente descer com o recurso necessário para aquele atendimento. Então, uma parada cardiorrespiratória, nós vamos, desde um adulto, nós vamos descer com a bolsa de via aérea e com a bolsa de medicação. Porque quando a gente desloca até dentro da residência da pessoa, a gente precisa estar com todo esse arsenal preparado para o atendimento, para poder tentar reverter no caso dessa parada cardiorrespiratória. Quer dizer, o médico e o enfermeiro já tem que estar ciente que a bolsa que ele deve utilizar para qualquer caso que aconteça é a bolsa que tenha uma cor específica. Perfeito. Por isso que é feita a triagem. A gente precisa dessa triagem para saber, para chegar até o local em menor tempo com o recurso necessário. Às vezes a ambulância chega até uma parte, a gente não consegue entrar dentro da residência de uma pessoa e às vezes para chegar até a vítima realmente demora um certo tempo, tem uma certa distância. Então a gente precisa descer com todos os nossos recursos para não ter que chegar até o local e voltar para dentro da ambulância porque faltou algum recurso. Então a triagem é fundamental por causa disso. Ela nos norteia chegar com o melhor recurso em menor tempo. A gente está deslocando, a princípio, uma colisão alto-alto com uma vítima inconsciente no local. Somente nos quatro primeiros meses do ano, o SAMU de Três Lagoas já atendeu um total de 5.845 ocorrências de diversas complexidades. Destes, 3.909 casos precisou do uso da ambulância, que geralmente leva de 4 a 14 minutos para atender as emergências nos diversos bairros da cidade, seja no mais próximo até mesmo o mais distante. Bom, e por hoje é só vocês conferir um pouquinho do trabalho do SAMU. E lembre-se, você de Três Lagoas precisou do serviço do SAMU? É só você descartar 192. Um abraço e até a próxima. Quero aqui mandar um abração especial para todos aí, toda essa equipe maravilhosa do SAMU de Três Lagoas, que presta um trabalho muito bacana, um trabalho fundamental para salvar vidas aqui no nosso município. Bom, não temos tempo mais para nada, quero agradecer a você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que está no rádio, você que está pela TV também. Eu volto contigo na segunda-feira. Bom fim de semana, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Um abraço, a gente se fala, a gente se vê. Até lá, tchau, tchau.